O que é que você acha que você é quem? Então pronto, isso é o que eu nunca mais gosto do seu também não Ah, isso que eu não gosto do seu também não, tchau Vamos sair Que nóis É um colega meu aqui, ele é de São Beto, ele é São Beto, ele é? É, matador O nome é matador de viado, ele é preso É, eu te conto também, que ele sabe É, então eu vou dizer ele, vou ligar pra ele Sabe o seu agora, meu filho? Rapaz, esse aí tá quase zerado, por que tá com zerado? O que é que você deu o número? Eu pedi o número seu Rapaz, o homem querendo me dar o seu número Eu pedi o número aí, eu pedi Recebeu, rapaz Oi Rapaz, eu liguei pra ele aí, eu falei, eu liguei aí, se eu quer Que eu tava ligando o meu telefone, sei lá, não, não tá dando certo não Se eu quer, me deu o número desse aí, não, não posso dar não, se eu quer Aí me deu o número